Quem me dará um ombro, amigo, quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigo, sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder pelo caminho Quem me dará a mão foi Deus Quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos no seu coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Deus a Deus que te guarde E te dê sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Para sempre, amigo, sim, se Deus quiser Amigos pra sempre, amigo, sim, se Deus quiser Amigos pra sempre, amigo, sim, se Deus quiser Amigos pra sempre, amigo, sim, se Deus quiser